O que é a vida que Jesus nos dá? Que quer misturar-se com a nossa e criar raízes na terra de cada um. A vida, a salvação que Deus nos dá é um convite para fazer parte de uma história de amor que está entrelaçada com as nossas histórias, que vive e quer nascer entre nós para podermos dar fruto onde, como e com quem estivermos. Precisamente aí vem o Senhor plantar e plantar-se a si mesmo. Ele é o primeiro a dizer sim à nossa vida. Ele é sempre o primeiro. É o primeiro a dizer sim à nossa história e quer que também nós digamos sim juntamente com Ele. Ele sempre nos antecede. É o primeiro. E foi assim que surpreendeu Maria, convidando-a para fazer parte desta história de amor. Sem dúvida, disse o Papa Francisco, a jovem de Nazaré não aparecia nas redes sociais de então. Ela não era um influenciador, influencer em sentido digital, mas sem querer nem procurá-lo, tornou-se a mulher que maior influência teve na história. E o Papa disse que poderíamos, com confiança de filhos, defini-la, Maria, a influenciadora, as ordens de Deus. Com poucas palavras, teve a coragem de dizer sim, confiando no amor, confiando nas promessas de Deus, que é a única força capaz de renovar, de fazer novas todas as coisas. E hoje, todos temos algo para renovar dentro de nós. Devemos deixar que Deus renove algo no nosso coração. E o Papa perguntou aos jovens, O que quero que Deus renove no meu coração? Sempre impressiona a força do sim de Maria, jovem. A força daquele faça-se em mim, que disse ao anjo. Foi uma coisa distinta de uma aceitação passiva ou resignada. Foi qualquer coisa distinta daquele sim que, por vezes, se diz, Tudo bem, vamos ver o que acontece. Maria não conhecia esta frase, não, vamos ver o que acontece. Era determinada. Compreendeu do que se tratava e disse sim, sem rodeios de palavras. Foi algo mais, qualquer coisa de diferente. Foi o sim de quem quer comprometer-se e arriscar. De quem quer apostar tudo, sem ter outra garantia, para além da certeza, de saber que é portadora de uma promessa. E aqui o Papa perguntou de novo aos jovens, se alguns deles se sentissem portadores de uma promessa. Que promessa trazia em seu coração, devendo dar-lhe continuidade? Maria teria, sem dúvida, uma missão difícil, mas as dificuldades não era motivo para dizer não. Com certeza teria complicações, mas não haveriam de ser idênticas as que se verificam quando a cobardia nos paralisa por não vermos antecipadamente tudo claro ou garantido. Maria não comprou um seguro de vida. Maria embarcou no jogo e, por isso, é forte. É uma influenciadora, diz o Papa. É a influenciadora de Deus. O sim e o desejo de servir foram mais fortes do que as dúvidas e as dificuldades. O sim de Maria ecoa e se multiplica de geração para geração. Seguindo o exemplo de Maria, muitos jovens arriscam e apostam guiados por uma promessa. E o Papa lembrou o testemunho de Érica e Rogélio, ambos corajosos, um casal. Diante do risco que viveram antes do nascimento da filha Inês, eles disseram, a nós pais, por várias razões, custa muito aceitar a chegada de um bebê portador de doença ou deficiência. Mas, quando nasceu a nossa filha, decidimos amá-la com todo o nosso coração. Antes da sua chegada, perante todas as notícias e dificuldades que surgiram, eles tomaram uma decisão e disseram como Maria, faça-se em nós. Decidiram amar a filha. Face à vida frágil, inerme e necessitada da filha, a resposta deles foi sim. E, deste modo, acolheram aquela filha. Tiveram a coragem de acreditar que o mundo não é só para os fortes. Que bonito! Dizer sim ao Senhor é ter a coragem de abraçar a vida como vem, com toda a sua fragilidade e pequenez. E, muitas vezes, até com todas as suas contradições e insignificâncias. E se o Papa quer receber a vida como vem, significa abraçar a nossa pátria, as nossas famílias, os nossos amigos, como são, mesmo com suas fragilidades. Damos também prova de que se abraça a vida quando acolhemos tudo o que não é perfeito, tudo o que não é puro nem destilado, mas lá, por isso, não menos digno de amor. Assim fez Jesus. Abraçou o leproso, o cego e o paralítico, abraçou o fariseu, o pecador, abraçou o ladrão na cruz, abraçou e perdoou até aqueles que o estavam crucificando. Por quê? Porque só o que se ama, diz o Papa, pode ser salvo. Que bonito. Tu não podes salvar uma pessoa, não podes salvar uma situação, se não a amas. Só o que se ama pode ser salvo. É por isso que fomos salvos por Jesus, porque nos ama e não pode deixar de o fazer. Podemos aprontar mil coisas, mas ele continua a amar-nos e a salvar-nos. Porque só o que se ama pode ser salvo. Só o que se abraça pode ser transformado. O amor do Senhor é maior que todas as nossas contradições, que todas as nossas fragilidades, mas é precisamente através das nossas contradições que ele quer escrever esta história de amor. Abraçou o filho pródigo, abraçou Pedro depois de o ter negado e abraça-nos sempre, 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 depois de nossas quedas. ajuda-nos a levantar e ficar de pé. Porque a verdadeira queda, disse o Papa, aquela que nos pode arruinar a vida, é ficar por terra e não se deixar ajudar. Mas como diz uma música, um canto que cantam enquanto sobem nas montanhas, na arte de subir, a vitória não está em não cair, mas em não ficar caído. Não ficar caído. Então, estenda a mão para que te levantem. O primeiro passo é não ter medo de receber a vida como ela vem. E o Papa lembrou quatro cem que deixam a nossa vida sem raízes de forma que ela seca. Sem trabalho, sem instrução, sem comunidade, sem família. Estes quatro cem, diz o Papa, matam. É impossível uma pessoa crescer se não possui raízes fortes que ajudem a estar firme de pé e agarrada à terra. É fácil extraviar-se quando não temos onde agarrar-nos, onde firmar-nos. E aí o Papa perguntou, e nós adultos, que raízes estamos dando aos jovens? Quais são as bases que oferecemos aos jovens para que eles possam crescer como pessoas? Como é fácil criticar os jovens e passar o tempo murmurando se os deixamos sem oportunidades de trabalho, sem oportunidades educativas, comunitárias, a que agarrar-se para sonhar um futuro? Diz o Papa, sem instrução, é difícil sonhar um futuro. Sem trabalho, é muito difícil sonhar o futuro. Sem família, nem comunidade, é quase impossível sonhar o futuro. Porque sonhar o futuro é aprender a responder não só porque vivo, mas também para quem vivo, por quem vale a pena gastar a vida. E nós adultos deveríamos ajudar os jovens dando-lhes trabalho, instrução, comunidade, oportunidades. Afinal, temos que arregaçar as mangas, não podemos só ficar criticando, eles esperam de nós gestos concretos. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.